A entrevista do dia é com um personagem que está fazendo história no esporte de gramado, Jadir Schwingel. Ele é fundador da Ser Gramado, a equipe de futsal local, e também responsável pela vinda da Supercopa Gramado de Futsal. Prazer em falar contigo, Jadir. Prazer é todo meu, Mirão. Forte abraço aí a todos os telespectadores aí da TV Gramado. Quando surgiu a tua paixão pelo futsal? Faz muito tempo, né Mirão? Já estamos de cabelo branco, na época ainda que não era futsal, era ainda o futebol de salão, né? Eu sou da época. Na nossa época. Desde lá vem essa paixão e essa paixão cada vez floresce mais e a gente está aí fazendo um trabalho, é um hobby nosso que a gente gosta muito. A Ser Gramado, quando você teve a ideia de montar uma equipe, montar uma estrutura de futsal para, quem sabe, evoluir nacionalmente? A Ser Gramado é um projeto que vem há dois anos, há dois anos e pouco, eu fazia um trabalho em Três Coroas, tinha lá uma equipe de futsal lá, e em 2021, negócio da pandemia aí, veio o convite do secretário Lucas a desenvolver um trabalho de futsal aqui em Gramado, né? Já tivemos outras pessoas que tentaram, mas não tiveram êxito. Então a gente veio para cá e a convite dele para desenvolver esse projeto da Ser Gramado. E graças a Deus a gente está no caminho certo, está conseguindo aos pouquinhos, como dizem o outro, gatinhando, que nem uma criancinha, né? Mas está evoluindo, está cada dia evoluindo mais. E a Supercopa Gramado, que vai para a segunda edição agora, como ela surgiu? Da mesma forma, mais ou menos. A Supercopa Gramado, ela era feita já há muitos anos em Gramado, né? Uns anos atrás, acho que teve, se eu não me engano, foi... Não sei o número exato agora de edições, mas foram bastantes. E em 2018, 2019, 2020, a gente fez ela em Três Coroas. A gente fez ela lá, um sucesso lá. E aí veio a pandemia e veio esse projeto de Gramado e a gente trouxe o evento que a gente fazia lá, trouxe ele para Gramado. E aí fizemos a primeira edição no ano passado, que foi um evento que teve uma repercussão a nível nacional muito boa, né? E um trabalho sério, honesto, correto, né? Então eu acho que só tem a dar frutos. E aí a expectativa é muito grande para essa segunda edição, que está dando uma repercussão a nível nacional muito grande, né? Oito equipes vão participar. Quando começa a disputa? A Supercopa, ela começa na segunda-feira, dia 27, com quatro jogos na segunda, dia 27, quatro jogos na terça, quatro jogos na quarta. São as classificatórias, né? Aí quinta tem uma folga merecida, né? E sexta-feira, dois jogos, as semifinais, e no sábado a grande final, né? E as semifinais e a partida final transmitida em rede nacional pela Sport TV. Isso aí, é uma parceria que a gente tem com a Sport TV já há muitos anos, já acho que é a quinta edição que a Sport TV transmite para nós. Então isso para nós é uma satisfação muito grande, né? Então ela vai fazer a mesma coisa do ano passado, vai fazer as duas semifinais, na sexta-feira, às 19 horas e às 21 horas, e no sábado, então, a grande final às 11 horas da manhã. Quais os grandes destaques entre equipes que vão estar em gramado? Nós estamos praticamente com a nata do futebol brasileiro em gramado, né? São sete equipes aí, sete equipes que disputam a Liga Nacional, entre elas, as nossas duas grandes aqui também, ficou de fora a Sueva, mas a próxima oportunidade vai estar, me fizeram o pedido para estar participando, mas já estava fechado, né? Então nós temos o Atlântico e a CBF aqui do Rio Grande do Sul, né? São as duas equipes aqui. Aí nós temos o bicampeão da Liga Nacional, o Pato, de Pato Branco. Também vem o atual campeão do ano passado, que é a Magno Sorocaba, que é uma equipe de ponta também. O Jack, o Jack Crona, que é de Joinville, que praticamente veio em todas as edições que Gramado teve aqui, o Jack teve. Também o Minas Tênis Clube, que é um parceiro, veio praticamente em todas as edições que eu organizei, eles tiveram. E agora, esse ano, uma nova equipe que vem também, que é o Praia Clube de Uberlândia. É uma estrutura muito grande, uma estrutura de base, muito disputada lá em Belo Horizonte, lá em Minas, né? Qual é o investimento na Super Palpa Gramado? O investimento é um investimento razoável, é pra grande, né? Um evento desse, você não consegue organizar ele. Mas não tem uma expectativa, mas gira em torno aí de 300 mil reais a 400 mil reais. E com o apoio da Prefeitura e de empresas locais. Pode abrir aí os patrocinadores. A gente só consegue realizar um evento desse porque tem parceiros, né? Então, esses parceiros que fazem a coisa acontecer. Nós temos um parceiro muito grande que vem nos ajudando desde o início do projeto da Ser Gramado, que é a cooperativa Cressol. Ela já está vindo para o terceiro ano. O ano passado ela não estava no evento, mas ajudou a Ser Gramado durante o ano. Então, esse ano ela está no evento também, e é um parceiro que a gente tem. A Crona, tiveram ajudando a gente já nos dois eventos, né? A Nedel, que é a bola oficial da competição, um parceiro, o Astor lá, um parceiro que nos ajuda já também, durante o ano também, e nos eventos. E esse ano a gente teve também a parceria, grande parceria de uma empresa de gramado, que é a Red Sky. Agradecer ao seu Hilário lá, que comprou a ideia, entendeu o que é o projeto da Ser Gramado, e faço aqui o convite, que eu quero que mais empresas de gramado possam aderir a esse projeto da Ser Gramado, que é um projeto para desenvolver o futsal em gramado, trazer um novo nicho de mercado, que eu acho que é um mercado que tem tudo a despontar aqui em gramado, que é o turismo esportivo, né? E ele traz muitas equipes, que a gente vinha falando, já teve os eventos de futebol de campo também, trouxeram muita gente para gramado, e trazendo a principal, a mídia principal do país todo, que vem para gramado, divulgar esse evento que a gente organiza aqui. Fora o apoio grande que a gente tem da secretaria, do CMD, CDL, a Prefeitura Municipal é um apoiador, não tenho o que falar, gosta muito, o prefeito Nestor gosta muito do esporte, é um esportista, então ele trabalha muito no esporte, a gente tem muito a agradecer a ele, que o esporte em gramado, ele está sendo visto em outros olhos, e eu acho que tudo que está sendo feito pela administração em gramado, recuperando quadras esportivas, fazendo um trabalho excelente, isso eu acho que agrega muito para o esporte, porque eu sempre falo, o esporte é vida, é saúde, é alegria, então, você tendo uma criança hoje, fazendo esporte, é uma pessoa, no futuro, longe de qualquer coisa errada, que seriam, que poderiam a ter. Jadir Schwingel, muito obrigado. Mirão, agradeço o espaço aí, agradeço o espaço da TV Gramado aqui, e desejo a vocês aí, que possam fazer coberturas aqui, do nosso esporte, principalmente da série Gramado, durante o ano, dar essa cobertura para nós aí, para a gente junto, todos os mundos, poder desenvolver esse trabalho, que a gente tanto ama, e tanto gosta. No que depender da gente, a Gramado TV vai transmitir. Tamo junto. O Gramado Notícias, volta na quarta-feira, depois do carnaval, aqui pela Gramado TV, e é claro, também pelo canal, 520 da NET, para todo o Rio Grande. Uma boa noite, um bom carnaval. Gramado Notícias, oferecimento, se crede, onde o dinheiro rende, um mundo melhor. Sempre bom, qualidade, economia, todo dia. Gramado, Clínica de Olhos.